Bom, denunciar alguém de forma caluniosa é trazer uma notícia de um fato que sabe que não é verdadeiro, indicando alguém de ser esse autor com plena consciência de que essa pessoa é inocente. Então a pessoa imputa um fato criminoso a alguém, sabendo que esse alguém não cometeu esse fato, e com essa imputação falsa, essa pessoa pode ser processada criminalmente, administrativamente. Então basta dar início a qualquer procedimento contra essa pessoa, decorrente dessa imputação falsa, para que se caracterize o crime de denunciação caluniosa, um crime punido com recusão de 2 a 8 anos, para o caso de se comprovar que de fato houve uma falsa denúncia. Para anunciar fatos inverídicos, corriqueiramente hoje a gente chama, são as fake news, né? Que infelizmente com o avanço das redes sociais e da internet, elas acabam se propagando de uma maneira muito rápida, causando muito prejuízo, principalmente notícias que causam alarme à população. Então são alarmes desnecessários, que até acabam espantando no caso de haver possíveis autores desse fato, né? A gente vê corriqueiramente que essas denúncias, elas têm um impacto muito negativo, né? Tanto na perseguição de um fato que seja verdadeiro, né? Quanto na identificação de possíveis autores. Bom, o ponto mais importante é saber que a polícia judiciária é a polícia civil. Então a polícia civil do estado do Amazonas tem vários DIPs, tem 30 DIPs em toda a cidade. Então ao ter a ocorrência, ou se foi vítima de algum tipo de crime, ou se presenciou alguma situação, pode ir diretamente ao DIP, não precisa se socorrer de outros meios para que possa informar esse fato. Porque a autoridade responsável pela investigação é da polícia civil do estado do Amazonas. Então a polícia civil está de portas abertas, tem delegacias espontanistas, especializadas, dependendo da matéria que o caso ocorra. Então, e também a polícia civil pode ser procurada para tirar dúvidas no caso de se confirmar, né? Não simplesmente compartilhar uma informação falsa, mas essa informação também, ela pode ser checada se de fato há uma ocorrência naquele sentido, se de fato esse fato ocorreu, para que não haja prejuízos maiores, sobretudo se há fato parecido sendo investigado. O que acontece muito comumente.